Canta, cangaceiros, meu pavilhão, é verde e rosa, nordestino arretado sim senhor, é cangaceira, essa alegria de despertar na mangueira o meu amor nasceu, nasceu. Na espera da alvorada, paixão por muçom consagrada, no canto de um roxinol sonhou o menino gigante, que era do moro um amante, com o que viu ao nascer do sol na cor, na cor da pureza, faço morada, Maria que abençoa a caminhada, que vai das lutas do povo bretão. Ao retrato de meu pavilhão Eu, 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 das verdes matas do meu Brasil Eu, 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 catinga e cerrado em cantos mil outra vez Eu, 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 das verdes matas do meu Brasil Eu, 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 catinga e cerrado em cantos mil vi, suje, vi Surgem Chico em meus amores O mago transformou as cores E fez retrato de minha nação A greste Fui mais um cabra da peste E gritei Epa, rei, oiá, é campeão São 90 anos de estação Primeira Com Zic Cartola De mangueira Que vê surgir no Palácio do Samba O apogeu dessa gente Bamba São, são, são Noventa anos de estação Primeira Com Zic Cartola De mangueira Que vê surgir no Palácio do Samba O apogeu dessa gente Bamba É, meu pavilhão É verde e rosa Nordestino arretado Sim, senhor É cangaceira Essa alegria De despertar na mangueira O meu amor Meu pavilhão É verde e rosa Nordestino arretado Sim, senhor Meu milagre É cangaceira Essa alegria De despertar na mangueira O meu amor Nasceu Nasceu Na espera da alvorada Paixão por muçum consagrada No canto de um roxnol Sonhou O menino gigante Que era do moro um amante Com o que viu Ao nascer do sol na cor Na cor da pureza Faço morada Maria que abençoa a caminhada Que vai das lutas do povo Bretão Ao retrato de meu pavilhão Eu, 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 eu Eu, eu, eu Nas verdes matas do meu Brasil Eu, 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 eu Catinga encerrado Em cantos mil Com o seu e Eu, 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 eu Eu, eu, eu Nas verdes matas do meu Brasil Com o seu e Eu, 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 eu Eu, eu, eu Catinga encerrado Em cantos mil Canta o povo Eu, 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 eu Sugem ficou em meus amores O mago transformou as cores E fez retrato da minha nação Agreste Fui mais um cabra da peste Eterno filho do nordeste E o tempo é campeão São noventa anos de estação primeira Com zicartola De mangueira Que veio surgir no palácio do samba O apogeu dessa gente bamba São noventa anos de estação primeira Com zicartola De mangueira Que veio surgir no palácio do samba O apogeu dessa gente bamba Meu pavilhão é verde e rosa No destino arretado sim senhor É cangaceira Essa alegria De despertar na mangueira O meu amor Meu pavilhão É verde e rosa Salve Jatamaura No destino arretado sim senhor É cangaceira Essa alegria De despertar na mangueira O meu amor Salve Maurão Salve Jatamaura Salve Jatamaura Salve Jatamaura